Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo venceu ontem ao Gil Vicente, é o regresso dos triunfos no Caldeirão José Gomes. Muito sofrimento, mas o Marítimo venceu. Sim, sofrimento, especialmente por aquele minuto em que o Aruto assinalou a grande penalidade, independentemente de ser ou não ser, recebi várias mensagens de colegas treinadores a dizer que não teria sido, que não deveria ter sido, mas foi, mas uma vitória justíssima e sofrida pela pouca diferença no marcador, mas merecida e todos os adeptos mereciam já sentir o que era vencer, porque já há muito que não acontecia. Os meus jogadores estão de parabéns pela forma pragmática com que agarraram nos três pontos, entramos para a segunda parte a vencer 2-1, depois de termos estado a perder, e portanto tivemos alma e espírito para dar a volta ao resultado, que é difícil de conseguir ter essa força em termos mentais e emocionais nestes momentos de fim de campeonato e na posição que nos encontramos, a equipa foi forte, foi capaz, mostrou competência, queríamos, podíamos ter feito o 3-1 e provavelmente ao fazer o 3-1 o resultado seria totalmente diferente. Não fizemos, seguramos os três pontos e a equipa está de parabéns pela forma aguerrida e competitiva como conseguiu fazer. Fizemos uma grande exibição frente ao Vitória de Setúbal, também outra grande exibição no Dragão, faltava mesmo o triunfo. Exatamente, contra o Vitória de Setúbal entramos fortíssimos, rematamos, tivemos cantos, remates, convertemos, podíamos ter feito em vários momentos 2-0 e não vencemos. No Futebol Clube do Porto fizemos uma exibição elogiada por todos, inclusivamente pelo nosso adversário, pela forma corajosa e organizada como nos batemos. e criando no Dragão algumas oportunidades que podiam ter terminado em golo. Hoje, um jogo que depois de ter o resultado estar a nosso favor, repito, a equipa teve a lucidez suficiente para não deixar que acontecesse aquilo que tinha acontecido no jogo de Vitória de Setúbal, em que podíamos, aliás, chegamos a fazê-lo e foram anulados, dois golos, e depois, novamente, ao minuto 82-83, deixamos que o Vitória de Setúbal tivesse empatado a partida. Hoje, teve quase a acontecer, provavelmente, por um erro do árbitro, não vou dizer que foi, porque ainda não vi as imagens, é só baseado naquilo que recebi de informação, por vários colegas que me enviaram mensagens. Teria sido ao mesmo minuto e, portanto, o Charles se defendeu muito bem e, portanto, acabou por trazer a justiça àquilo que se passou no Caldeirão dos Barreiros. Míster, milhares e milhares de pessoas na Madeira, também no continente português, posso-lhe garantir que em Nápoles, no Brasil, na África do Sul e na Venezuela, hoje viveram um marítimo de forma muito intensa. Uma palavra para os nossos adeptos. Bom, os clubes não fazem sentido sem os adeptos e, portanto, tudo aquilo que se faz é para celebrar com os adeptos, é para os adeptos e, portanto, um abraço muito grande para eles, de todos nós, da equipa técnica e dos jogadores e continuamos, mesmo neste cenário diferente, sem adeptos no estádio, sabemos que eles estão a sofrer nos momentos em que estamos a disputar e a celebrar quando vencemos e espero que até ao final do campeonato lhes consigamos dar momentos para eles poderem celebrar novamente. Não está nada a ganho, há várias batalhas que vêm aí, de qualquer forma o marítimo está vivo? Está, está com alma, com espírito, com... Entramos para esta parte final, para estes 10 jogos e a mensagem que eu passei aos jogadores, repito, foi de que em campo eles jogassem e se entregassem ao jogo de tal forma que agentes que defendem os adeptos, os madeirenses em geral, mas os adeptos do marítimo em particular, se revejam na forma aguerrida com que eles lutam. E podemos ficar tristes e chateados quando eles falham um ou outro lance que é futebol, mas esse espírito eles têm dado e com este espírito eu acho que vamos atingir com certeza o objetivo que nos propusemos. Obrigado José Gomes, eu o treinador do marítimo, a festejar este grande momento, o grande triunfo do marítimo no estádio do marítimo, nos Barreiros, João Perfeito, comentador da Marítimo TV, que foi um marítimo diferente, sem Ruben Ferreira, que apareceu na frente com dois dianteiros, Rodrigo Pinho e também Joel, e foi um marítimo que conseguiu três pontos. Sim, antes de mais boa tarde a quem nos ouve, aos nossos ouvintes, quer na rádio, quer no nosso canal do YouTube. Sim, foi um jogo em que nós temos algumas condicionantes, a começar por aí, pela infeliz lesão do Ruben Ferreira, a jogarmos condicionados, mas o China também já nos habituou a alguns bons jogos, e portanto merece total confiança do treinador e toda a equipe. Portanto, o China desempenhou bem o seu papel, como os restantes companheiros de equipa, entrámos muito bem no jogo, quer dizer, não tão bem porque logo aos 6 minutos sofremos o gol do Gelo Vicente, num descoito de um erro individual, do nosso defesa, mas damos uma boa resposta, damos uma excelente resposta, como o Míster disse bem, damos uma excelente resposta, os jogadores mostraram uma grande atitude, um grande empenho em virar o resultado a nosso favor. E assim conseguimos, antes do final da primeira parte, dos primeiros 45 minutos, conseguimos chegar ao segundo golo, através de grande carreira e grande atitude por parte dos nossos jogadores. João, como é que uma equipa tem força para dar a volta à cambalhota no marcador, até porque o adversário marcou logo aos 6 minutos? Exatamente, e também por ter marcado logo aos 6 minutos, também nos deu algum tempo para fazermos essa reviravolta. E com o passar do tempo nós vimos que os próprios jogadores acreditavam que era possível, de facto, dar essa cambalhota no marcador. O primeiro golo ajudou, como é óbvio, e faltando poucos minutos para o intervalo, nós vimos nos jogadores que, de facto, era possível chegar, cada vez jogávamos mais próximo da baliza adversária, e, portanto, é-nos mais fácil ter oportunidades para concretizar o golo. Portanto, como disse anteriormente, os jogadores tiveram uma atitude e um desempenho excelente no que toca ao querer e no que toca à agarra e ao empenho demonstrado dentro de campo para obter, de facto, a vantagem no marcador. João, faço a mesma pergunta que fiz ao Míster, tantos milhares de adeptos em todo o mundo sofreram hoje pelo marítimo. Sim, e eu não sou exceção. E os meus colegas de bancada também estavam quase 100 anos para roer. De facto, ser maritimista é isto. Maritimista é também sofrer pela equipa, seja onde for, e a que horas for, seja em que ponto do continente, do globo, onde estiver, o maritimista sofre. Mas também dá gosto agora, depois de termos conquistado os três pontos, o sofrimento, ver agora esta alegria e esta efusividade toda, também sabe bem. Portanto, de certeza que houve muitos milhares de adeptos maritimistas por esse mundo fora que vibraram com este segundo golo e também com a defesa do penalti do Charles, que também nós celebrámos na bancada como se fosse um golo. E, portanto, é um momento que nos traz muita alegria e agora temos que reunir as tropas e pensar já no próximo jogo. Aquele minuto de 83 tem sido fatal? Tem sido um minuto fatídico, de facto. Nós temos tido um pouco de azar com esse minuto. E também serve para os jogadores, serve de estudo, chegando aos últimos 10 minutos do jogo. De facto, elevar os níveis de concentração, porque nos últimos 10 minutos tudo pode acontecer, e como o Miceiro disse, isto é futebol, tudo pode acontecer. É elevar os níveis de concentração e conseguirmos, neste caso, conseguirmos agarrar os pontos até a última e trazer o melhor resultado possível. Fazendo uma análise mais profunda da equipa, o Charles na baliza depois o quarteto defensivo, com o Nanu hoje à direita, o China na esquerda, o René e também o Zayna, os centrais da equipa, e logo na frente o Vukovic e também o Bamboque. Este era um conjunto de jogadores que davam garantias? Sim, dão garantias, principalmente defensivas. Quero-me parecer com o intuito do Miceiro, em montar esta equipa para este jogo, era dar uma mais consistência defensiva à equipa, o que às vezes tem faltado nos outros jogos, principalmente com o Setúbal, são os jogos mais recentes. Mas, como disse, os jogadores entraram com as ideias bem assentes. Foi, de facto, um azar, que é aquilo que aconteceu no minuto de SES, do René. Não conseguiu afastar a bola como devido. Mas, de resto, nada a apontar aos nossos jogadores. Um lance ao outro, que o Gilles Vicente consegue, claro que nenhuma defesa é impenetrável. Mas, apesar disso, os jogadores defenderam muito bem, tiveram um excelente desempenho. A começar pelo nosso corte defensivo, e como você referiu, os jogadores mais à frente, que jogaram mais à frente, o Vukovic e o Bamboque, tiveram uma excelente ligação entre eles, uma boa comunicação também, que é sempre importante. E, portanto, quando existe isto tudo, tudo se torna mais fácil jogar lá dentro do campo. Quando há estes escondimentos todos, muito bem preparados pelo nosso ministro, é claro que tudo se torna mais fácil. Depois também o Joel e o Rodrigo Pinho lá na frente, os médios, Correia e também o Xadas. Hoje o Marítimo tudo fez. Exatamente. A equipa bem defensivamente e consistente, num momento defensivo. E depois, no ataque, tivemos, de facto, duas peças muito importantes, que eu acho que, para mim, foram flucurais. Destaco os Xadas, que têm vindo a fazer bons jogos e têm apresentado uma consistência muito grande à equipa, o que é importante, no que toca ao processo de organização ofensiva, porque é um jogador que tem uma relação muito boa com a bola e sabe protegi-la, e sabe temporizar muito bem o jogo. E o Correia, o nosso jogador argentino, que hoje teve um excelentíssimo plano de evidência, porque, de facto, foi um desequilibrador nato durante o jogo todo. Passava por um, passava por dois, por dois ou por três, sabia o timing certo para passar, para desmarcar os colegas. Portanto, esses dois jogadores na frente, também, muitos lidiares defensivamente, também foram muito importantes. E depois, também, destacar também o Rodrigo Pinho, que fez mais um golo. Ele tem, de facto, essa veia goleadora. E o Joel, que não tem tido tanta sorte ao fazer o golo, mas aparece muitas vezes para finalizar. E isso também há que destacar o papel dos nossos dois avançados. Parece-me também que o Joel teve o papel, na segunda parte, de prender a bola e trazer a equipa para a frente. Toda a equipa ajudou. João, vem mais jogos, já vem aí o Porto Timonense, de qualquer forma. O Marítimo conseguiu somar três pontos. Temos um Marítimo forte para o resto do campeonato. Temos um Marítimo forte, acredito que sim, e um Marítimo confiante. Agora, agora é esperar, é claro que este resultado traz-nos um balão de oxigênio, traz-nos alguma confiança, mas ainda nada está resolvido. Portanto, é bom ter também os pais assentos bem na terra. E agora, é esperar pelo próximo jogo, já amanhã, já hoje, peço desculpa, hoje, do Santa Clara-Porto Timonense. Vamos ver o que é que resulta dali, porque também é um jogo que nos interessa, não vamos ser hipócritas, e claro que vamos contar sempre com os jogos dos outros. Vamos ver o que é que resulta deste jogo, e a partir daí, de começar a trabalhar para o próximo jogo, que é mais uma final, que nós temos, que é em Porto Timão. Obrigado, João Prefeito, documentador da Marítimo TV. Volto a dizer, Marítimo 2, João Vicente 1. Boa tarde, este foi o seu Marítimo, na TSF. Estava gravando, não estava? Rapaz, desculpa, é este. Agora está.